Olá, bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilha, tudo azul Bom galera, hoje eu vim trazer uma dica de como fazer esse vestidinho pet, hoje é pet, tá? Ele é tipo um vestidinho tubinho, ele é muito simples de fazer, tá? Pra quem tá começando agora um pet, esse vestidinho vai encaixar legal, quer ver? Vou tirar aqui da manequim, ó, ele é muito simples, tá? Muito simples mesmo, aqui no caso eu coloquei uma aplicação, tá? Ó, a golinha, é que não dá pra ver muito bem porque ele ficou tudo de uma única cor Mas aí a gente vai fazer de duas cores e você vai ver que legal que fica, tá? Bom, primeiro eu sempre ensino a fazer o molde, tá? E vou também deixar disponível, gratuito pra vocês, quatro tamanhos, PP, PM e G, tá? Pra vocês fazerem aí, o molde PDF é gratuito, tá? Bom, então sem muitas delongas, sem muitos blá 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 da vida Porque quem quer conversar vai no cabeleireiro, não é o nosso caso, né? Porque hoje é segunda-feira e a gente já foi no cabeleireiro Bom, então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz primeiro o molde, tá bom? Vou acertar a câmera aqui pra dar pra mostrar certinho pra vocês aí Bom, eu vou passar aqui pertinho pra dar pra vocês verem legal como ele é super fácil de fazer, tá? Bom, primeira coisa, o que que eu fiz? Eu vou usar, pra fazer ele, eu vou usar o molde de base, tá? Que é tipo uma camiseta, que é onde a gente vai ter a base pra fazer, lógico, tá? Primeira coisa, eu vou tirar a parte da golinha, tá? Porque a golinha, ela é separada Então eu tenho aqui, que é o tamanho do meu ombrinho aqui, tá? Então eu vou pegar, você pode pegar uma régua de curva Você pode ir montando o tamanho que você quer aqui E você vai riscar ele aqui assim Tá? Bem arredondadinho Tá? No caso, bem arredondadinho, tá? Uma golinha mesmo, tá? E aqui, eu já tenho essa parte aqui em cima, que ela já tá pronta Você vai somar quanto que você tem aqui na parte da frente Bom, então aqui no caso, vamos supor que a gente tem 5 centímetros Então daí você vai colocar mais 5 centímetros aqui E mais uns 2 ou 3 centímetros pro botão ou pro velcro E aí aqui você vai fazer isso aqui, ó Aí você pode arredondar ou fazer reto, tá? Aí é só você acertar certinho aqui assim, tá? Bom, então a parte da golinha eu já tenho, tá? Aí eu vou partir pra agora pra parte do corpo aqui, né? Então aqui eu vou dar uma entrada, né? Aqui pra baixo Pra quê? Pra ele ficar mais cavadinho, tá? Então aí o tamanho você faz conforme você quiser, tá? Você pode entrar 3 ou 4 centímetros, tá? Então vamos supor que a gente entrou 3 centímetros Aí você marca aqui Aí, ó, essa parte da frente a gente vai só precisar Pra gente saber quanto que a gente vai precisar até aqui, tá? Então daí você vem também com uma régua de curva, né? Com alguma coisa encurvada E você vai fazer isso aqui, ó Tá? Aqui no caso o desenho tá desproporcional Mas depois você fazendo certinho com as medidas vai ficar bem legal, tá? Então isso daqui é a parte minha até aqui E essa parte aqui você vai desconsiderar Aí aqui você vai ter que aumentar também um pouquinho Pra fazer a parte do botão, tá? Ou do velcro Bom, aumentei Você pode abaixar um pouquinho aqui E aí você vem acompanhando pra ele ficar meio arredondadinho aqui também Tá? Então você sai aqui E você vai fazer isso aqui Tá? Ó, até aí tá tranquilão, né? Aí aqui é o velcro ou o botão E aqui você vai marcar Que aqui pra cá é onde vai a saia Daqui pra cá não, tá? Porque senão ele vai tropeçar na saia E aí você vai medir quanto que sobrou aqui Pra você pôr a sainha Então vamos supor que aqui sobrou 5 centímetros, 10 centímetros Então daí você tem já a parte que você faz a saia Então a saia você pode vir, né? Aí vamos supor que você fez até aqui Logicamente você vai colocar ela aqui Pra ela ficar babadadinha E aí você pega e dá uma arredondadinha aqui E aí você já tem a parte da saia, né? Que daí você vai deixar reto aqui Deixa eu desenhar a saia aqui reta Pra senão vai confundir todas as coisas aqui Ó Então a saia é assim, né? Aí você sabe que aqui é a dobra Então eu tenho a saia Eu tenho já a parte de cima E tenho a golinha Essa parte aqui você vai cortar duas vezes Duas vezes E a saia você pode fazer uma ou duas saia, tá? No caso eu vou fazer com duas saia Então uma eu cortei um pouquinho mais curta E mais compridinha Então também aqui eu vou cortar duas vezes a saia, tá? Ele é bem simples de fazer Você viu que é rapidinho E depois eu vou ensinar um modelinho que dá pra fazer blusinha, tá? Mas Tem o molde lá gratuito pra vocês, tá? Em quatro tamanhos Pra vocês tentarem fazer Agora a gente vai pra parte melhor A parte de fazer Bora lá Deixa eu só mostrar pra vocês aqui Aproveitar que a máquina tá pra lá Como que eu cortei, tá? Então aqui, ó Todos os moldes aqui, inclusive Não tá incluso a margem de costura Daí vocês colocam, tá? Então aqui no caso Eu cortei duas vezes Pra parte do corpo Tá? E quando você faz na medida certinha Ele fica certinho, tá? Duas pra costa, né? Que vai ficar nas costas Aqui eu cortei Duas sainhas Cortei duas vezes Pro pescoço A gente vai precisar De dois pedacinhos de velcro Ou botão Se você preferir E viés Pra dar o acabamentinho na saia Belezinha? Solamente isso E agora sim Nós vamos para o abraço Uêêêêê Vou ajeitar as coisas aqui Bom A primeira coisa Que a gente vai começar a fazer A gente pode começar Pela golinha, tá? Então você vai pegar Nessa parte mais curvadinha Que é a parte que vai ficar Embaixo, né? Então daí você ajeita Certinho aqui as pontinhas Tá? Aí você pode fazer um cortinho Né? Pra marcar O meio Tá? Aí você vai pegar Uma das partes Vai marcar aqui também Que é a parte de cima Tá? Aí Aí você vai pegar Vai abrir ele aqui E vai abrir ele aqui E vai colocar aqui no meio Assim As duas pontinhas aqui certinho Vai colocar uma Agulinha Sai do ano E vai costurar aqui Ó Você vai sentar ele aqui assim E vai acompanhando O desenho Aqui Ó O formato aqui Tá? Ó E aí ele vai ficar assim, ó, tá? Então, você fez isso, você vai fazendo as duas partes, tanto a parte que vai ficar aparente, quanto a parte que vai ficar dentro, tá? Assim, tá? Aqui e aqui. E aí, você vai pegar e vai reservar. Aí, a gente vai partir pra nossa saia, porque a gente já vai colocar tudo em portidinho, tá? Aí, aqui no caso, eu vou colocar um acabamento com viés, tá? Viésinho por dentro. Mas, você pode colocar uma rendinha, você pode colocar um outro enfeitinho, tá? Um led, alguma coisa assim. Só que eu vou colocar ele pra dentro, tá? Então, como eu já mostrei várias vezes, a gente passa uma costura aqui, ó, nessa curvadinha, do lado direito, pra mim virar do lado do avesso. Então, vou fazer um aqui pra vocês verem. É um jeito bem fácil de colocar, pra quem não tem aqueles aparelhos. Que eu vou falar, os aparelhos, eles mais atrapalham, eles é aqui. E nós vamos tomar uma chegada aqui. E aí, você corta o excesso. Aí, aqui no caso, você pode virar e deixar uma beiradinha aparecendo, ou você vira todo pra dentro. Porque eu quero que vire tudo pra dentro. Não quero que fique aparecendo viés, tá? E aí, é só passar uma costura aqui, em cima, dessa parte aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, você vai virar, tá? E aí, você vai virar, tá? Aqui ficou o lado de dentro e aqui o lado de fora, quase nem aparece, né? E nós vamos fazer a mesma coisa com a outra sainha, vai colocar do lado do direito e virar pro lado do avesso, belezinha? Então, bora lá! E cá ficou o outro, tá? Ficou só uma beiradinha aqui aparecendo aqui. Aí você vai pegar e vai passar uma costurinha bem rente aqui pra unir os dois, pra depois na hora que a gente for franzir, ele ficar mais fácil. Pra você não ficar franzindo ou fazer preguinha, pra não ficar escapando. Então, é só passar uma costurinha aqui na pontinha, assim, ajuntando as duas sainhas, tá? Então, bora lá! Aí, meninas, já uni as duas sainhas, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai achar o meio aqui da sainha, né? Você vai dobrando o meio e vai achar. Ou você pode cortar ou você pode marcar com uma caneta, também dá certo, tá? De preferência preta ou vermelha, não azul porque azul ancha. Vai que é o tecido é clarinho, né? E aqui, você vai marcar a parte do meio da sua parte da brudinha. Você vai pegar a parte que vai ficar nas costas, que é na frente, tá? Que é o tecido aparente. Você vai marcar aqui o meio e vai marcar onde vai iniciar a sainha e onde vai terminar a sainha. Então, como que você faz? Você dobra no meio, você pode ter marcado antes, né? Mas, às vezes, na hora que corta as capas, só apaga. Então, daí você marca um aqui e um cada pontinho aqui, que é da sainha, tá? Aí, você vai abrir ela aqui, vai pôr o lado direito pra cima, vai pegar essa parte aqui, vai colocar aqui no meio, vai pôr uma agulhinha. E aí, você vai franzir ou fazer preguinha. Aqui assim, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui vai ficar bem babazada. Tá? Então, esse lado aqui, eu vou franzir. Deixa eu mostrar aqui. Aí, eu vou franzir toda essa parte aqui e toda essa parte aqui, tá? Que é bem simples, franzir. Franzir. Fazer preguinha. O que for mais fácil pra você, tá? As meninas do grupo fizeram um negócio de franzir na máquina que eu achei bacana. Só que não deu tempo de eu treinar, então, daí nós não... Aí nós não faz aqui, né? Porque vai que não dá certo, né, gente? Aí, lascou, né? Aí, a gente vem franzir. Vem fazendo preguinha. Tá? Tá? Ó, aí você vem fazendo preguinha, tá? Aí, galera, fiz as preguinha aqui, tá? Aí, quando você abrir ele, ele vai ficar assim, ó. A parte de baixo com os babadinhos aqui, tá? Aqui agora tá meio... Falta o acabamento, então não dá pra ver direitinho, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar o babadinho pra dentro. Vai botar o babado pra dentro. E nós vamos pegar essa parte aqui e nós vamos fazer o famoso sanduíche e vamos costurar ele aqui, tá? Deixando uma aberturinha aqui pra gente desvirar, tá? Geralmente, quando você deixa a abertura, você deixa sempre aqui embaixo, na parte reta, pra ficar mais fácil, tá? Que é a parte mais fácil aqui pra você desvirar. E aí, você vai alfinetar ela todinha aqui. Então, bora lá alfinetar. Ó aí, meninas, todo alfinetado, né? Aqui assim, logicamente, que depois a gente vai acertando na hora que a gente vai costurando. E aí, a gente passa uma costura assim. Deixa eu por aqui, senão ninguém vai ver. Você vai deixar um tanto aqui aberto, tá? E aí, você vai pegar, vai vir daqui, vai passar, vai subir, vai dar volta, vai descer e tal. E para aqui, tá? Essa parte aqui, depois a gente ajeita. Então, você vem aqui e deixa esse tantinho aqui. Belezinha? Então, vamos lá. Olha, galera. Passa a costura, tá? Deixei aqui embaixo um buraquinho pra gente desgirar. E aí, a gente vem desvirando com calma, né? Com tranquilidade, pra ele não rasgar, não escapar a costura, nada, tá? Então, nós vamos desvirando aqui, não passa de mão. Olha aí, galera. E cá ficou o nosso vestidinho, tá? Bem simples, tá? E aqui foi onde eu deixei aberto pra desvirar, tá? E aí, o que você vai fazer? Você pode pegar do lado do avesso ou do lado do direito, acertar ele e passar uma costura de fora a fora, tá? Então, depois você vai colocar ele aqui assim, ajeita ele aqui. E aí 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 Ó, e vai dando todinha a volta no vestidinho, menos a parte aqui, tá? E aí E aí E cá ficou o nosso vestidinho. Agora, pra finalizar, tá? E aí 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 E aí